Música Programa Mãos Empenhadas contra a Violência, mais uma ação do TJMS na coordenação do presidente do TJ, o desembargador Pascoal Carmelo Leandro. Sempre olhando para a sociedade e fazendo o bem. Exato. É uma satisfação, Zé Marco, conversar contigo. A questão da violência é cultural. E o Tribunal de Justiça sempre se preocupou no combate à violência, para que reine a paz em todas as residências. Então, o Tribunal de Justiça vem, nos últimos anos, desenvolvendo atividades para conscientizar a população de que nós não devemos ter violência nos lares, para que as famílias vivam melhor, os filhos sejam felizes, os casais sejam felizes. E nós trabalhamos desenvolvendo essas atividades. Mãos Empenhadas contra a Violência foi um projeto lançado pela Jaqueline, da Coordenadoria contra a Violência Doméstica, para conscientização contra a violência. Ou seja, a conscientização de que realmente hoje deve reinar a paz. E foi muito feliz a escolha da Luisa Brunet, como a nossa embaixadora. Nós temos certeza que ela irá nos ajudar muito mais agora, que nosso programa também já estão sendo desenvolvidos em outros estados. Ela também é divulgar o nosso trabalho aqui de Mato Grosso do Sul. E essa é a nossa satisfação maior. Vou conversar com a juíza Jaqueline Machado, que é a identificadora do Mãos Empenhadas contra a Violência. Como é que surgiu esse programa? O programa surgiu de uma necessidade, que a gente verificou, de espalhar conhecimento sobre a violência, informação sobre a violência contra a mulher. O que acontece? As mulheres, quando estão em um relacionamento abusivo, e muitas mulheres também que não estão, elas não têm informações corretas sobre a Lei Maria da Penha, sobre as medidas, sobre os direitos que elas têm pela Lei Maria da Penha. Então a gente buscou um ambiente que seria mais informal, um ambiente onde essa mulher se sentisse mais à vontade para poder falar sobre essas questões da violência de gênero. E com a Luisa Brunet sendo embaixadora desse programa, ele vai ganhar muito mais visibilidade. Sim, o objetivo é esse. É que o programa ganhe mais visibilidade do que já está tendo. Ele já está sendo replicado no interior do Estado, já está sendo replicado no Pará, no Piauí, em São Paulo e agora em agosto, provavelmente no Rio de Janeiro. Então, com uma pessoa que está à frente, que já viveu uma situação de violência e que é uma pessoa muito conhecida, é possível que ele tenha muito mais visibilidade e consiga ajudar muitas mulheres mais. Jaqueline, para quem está assistindo a gente e está passando por essas situações, o que você pode falar para que isso possa ser mudado? Bom, a primeira coisa, procure ajuda. A gente sempre fala, não dá para esperar que um relacionamento abusivo, que haja uma escalada de violência dentro desse relacionamento, até que se torne um feminicídio, que é o crime mais grave dentro dessa situação de um relacionamento abusivo. Então, procure ajuda. A Casa da Mulher Brasileira, aqui em Campo Grande, ou as delegacias de polícia, tem como auxiliar, tem o Centro de Atendimentos das Mulheres dentro da rede de atendimento. E se você não tem coragem de fazer uma denúncia ainda, procure ajuda psicológica. Eu acho que é a melhor forma de começar. Conversa agora com a Luísa Brunet, ela que é embaixadora do programa das Mãos Empenhadas contra a Violência. Isso é uma honra, Ana Luísa. É uma honra. É um projeto maravilhoso, simples, né? Mãos Empenhadas contra a Violência, que vai ser divulgado no Salão Instituto de Cabeleireiro, ou seja, um ambiente onde a mulher sente a vontade para falar sobre o seu problema pessoal, pela intimidade que ela cria nesses ambientes. E é um projeto que tem que ser ampliado no Brasil inteiro, porque é simples e eficaz. E você sendo embaixadora, você pode levar isso não só aqui para dentro do Brasil, como para o mundo, né? Eu tenho viajado para fora do Brasil, sempre com essa temática da violência, do enfrentamento da violência contra as mulheres. Eu estive agora recentemente em Nova Iorque, Nova Jersey, Boston, falando para mulheres migrantes. E no final de cada palestra, tinha em torno de 20 mulheres que vinham falar sobre o desejo de fazer uma denúncia. Então, acho que é muito importante quando você faz um depoimento pessoal, que você chancela as mulheres que é possível você sair da violência, é possível você fazer uma denúncia e minimizar o seu problema. Então, assim, é muito bom levar voz às mulheres que não têm. FESTA DE EVENTOS